Olá galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para vocês. Estou mostrando para vocês algumas variedades de viveiros e algumas árvores também, tá? Como vocês podem ver nesse viveiro, tem algumas alequinhas, asa de telha, a cor feia, aquela lá em cima. E tem essa aqui da ponta telha, tem a branquinha, tá? Essas pombinhas, gente, elas têm vários nomes, né? Dependendo aí da região e nome da cor também, tem vários nomes também de cor, tá? Essa da frente é a cor mais comum que você encontra em pet shop ou caso de aves, onde vende aves, tá? Essas alequinhas são mais, são bem mais raras, tá? Aí Essa da frente aí, os pessoal chamam de cor telha Aí assim vai, tá? Essa alequinha aqui, ó, é branco com cor de chocolate ou preto, como você preferir. Aí tá? Também tem outra variedade de alequinha com quase cor de laranja. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é, antes de mostrar aos outros, é, que fica bem claro aqui, nesse viveiro são todos filhotes, tá? Ainda não tô reproduzindo, porque eu não quero misturar a cor. Eu gosto de, é, criar cores separadas. Cada um com cada cor, sabe? Pra não ter aí imitações indesejadas. E aí, como eu disse, aqui tem uma alequinha, ela já tá com um ovinho, botou ontem. Ela é branca com quase cor de laranja, tá? Também é um pouco difícil de encontrar, tá? Eu vou mostrar o macho aqui. Essa que eu tenho, tá no meio. Aqui o macho, tá? Ele chegou agora. Ele chegou recentemente pra mim, eu já juntei o casal. Então, cerca de... Oito dias, mais ou menos. Já tenho o primeiro ovo. Estou bem animado, tá? Quando nascer os filhotes, eu mostro pra vocês. Essa cor aqui é a comum, que todo mundo encontra, tá? Quando você fala em burguesa, a primeira cor que vem é essa, tá? Pomba burguesa, ou pomba colar. Essas aqui também são bem queridas. São as brancas. Todas brancas, tá? Esse viveiro aqui, eu tenho uma rolinha chocando. E tem outra lá em cima, que tá com filhotes. Claro, se eu entrar, elas vão sair do ninho, tá? Galera, mas eu vou tentar filmar pra vocês. Nesse mesmo viveiro, eu tenho... Um casal reprodutor de pomba burguesa. Asa de telha ou... O feo. É uma cor conhecida também, tá? Aqui elas estão chocando, tá? Criar rolinha diamante em colônia dá isso. Três ou mais fêmeas vão pôr no mesmo ninho, né? Desculpa aí. E aqui, ó, tem... Dois filhotinhos. Estão assustadas, claro, né? Que eu tô dentro do viveiro delas. Tá, gente? Eu saí dentro do viveiro, que elas estão um pouco assustadas. E eu tenho algumas separadas em gaiola também. Separei agora, recentemente. Eu botei esse casal aqui. Separada na gaiola. Estão um pouco aríssimos. Tá? Botei esse. Então, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? E aí, só pro canal, pro canal não ficar saindo logo nele da chão, tá, galera? E bom beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.